Nós viemos todos os anos aqui. Eu cada ano veio com uma fantasia. O ano passado eu vim de viúva, esse ano eu estou de rainha de copas. Gostou? O ano passado eu não vim porque eu fiquei ruim, mas esse ano eu vim graças a Deus. Tudo é maravilhoso. É muito gratificante você ter esse momento de alegria para eles. As voluntárias trabalham ativamente para confeccionar as fantasias e as entidades também. Esse programa, além desse baile, tem o cunho social, porque a gente pede na troca de convite um shampoo e um condicionador. Isso é destinado às entidades e ao projeto do Mãe Santista. Então tem o lado da diversão e da solidariedade. Para mim está sendo emocionante. Eu estou aproveitando ao máximo. Então a gente tem que retribuir, ou dançando, ou tirando foto, ou o que seja. Agora eu vou dançar com a princesa! Eu pensei que você fosse sincera. Agora! Veja só que bom que era! Agora! Vida pra caminhão, não tô perro, pra tracked. Eu me adiantem, eu me adianto, eu me adianto, eu me adianto. Aí, eu me adianto, eu me adianto e você me adianto. Agora! Agora! Tchau, tchau!